Bom, gente, bom dia, bom dia. Vamos começar? Então vamos lá. Aí na aula passada a gente conversou bastante sobre a prova e aí eu comecei a dar a aula, que era sobre as leis da termodinâmica, eu parei no meio da segunda lei, né? Eu estava falando sobre a segunda lei. Então como eu parei no meio da segunda lei, por que não começar da primeira lei de novo? Vou fazer uma pequena revisãozinha. Aproveita que bota todo mundo no barco, né? Quem não veio, quem estava meio sonolento na aula passada, pode pegar o fio da meada de novo. A primeira lei a gente discutiu, então como a gente já viu, eu vou falar um pouquinho mais rápido. Ela trata, basicamente, é uma lei sobre a conservação de energia, tá? Mas isso no conceito das máquinas térmicas. E ela parte do princípio, então, que energia térmica, energia mecânica, né? Energia térmica e trabalho, elas, né? Uma coisa pode ser transformada na outra, tá bom? Então, como a gente fala muito de Carnot, né? Quando a gente fala em termodinâmica, o Carnot, o pessoal acha que ele não acredita a ele o desenvolvimento da primeira lei, porque ele não acreditava nisso. Ele acreditava na conservação do calórico, que achava que trabalho, energia mecânica e energia térmica eram coisas separadas, né? E que uma coisa não poderia ser transformada na outra. Então, acho que a forma mais intuitiva de você, né? De falar sobre a primeira lei é, imagina, em primeiro lugar, que eu tenho um gás confinado numa caixa, tá? E essa caixa não muda o volume, de jeito nenhum, tá? Eu tenho lá meu gás confinado. E aí, eu forneço calor, tá bom? Eu tenho aqui uma chama, vou pegar um giz mais laranjinha. Eu tenho aqui uma chama, né? Eu forneço calor, tá? E aí, nesse caso, como o volume não varia, não tem como o sistema realizar trabalho, tá? Ele não mexe no ambiente em volta, então ele não trabalha no seu ambiente, tá? Então, a variação da energia interna do gás vai ser simplesmente a quantidade de calor que eu coloquei. Tá? Conservação da energia é isso. Falando, existe uma variação da energia interna do gás, é basicamente só o calor. Se eu imaginar uma segunda situação, em que eu tenho um cilindro com um pistão móvel, tá bom? E eu tenho meu gás confinado lá, o que acontece normalmente é que quando eu forneço o meu calor, eu ponho a velinha lá, eu aqueço o gás, o que acontece quando você aquece o gás? Vocês fizeram lá o experimento da bexiga no fogão, ele quer expandir e ele aumenta a pressão, né? Você sente a pressão na mão, né? Ele quer aumentar. Então, se você tem um êmbolo aqui que é móvel, ele vai empurrar um êmbolo, né? E quando isso aqui move, o volume do sistema muda, tá? E ele trabalha, porque você tem uma pressão sendo feita nessa parede aqui, a pressão interna é maior que a externa, por isso que move. Você tem uma pressão que é uma força ao longo de uma distância, você realiza trabalho, tá? Então, nesse caso, a variação da energia interna vai ser um pouco menor, porque uma parte da energia que foi dada para o sistema foi usada para realizar trabalho. Então, o aumento da temperatura do gás não vai ser tão significativo. Então, isso aqui vai ser o calor fornecido menos o trabalho realizado pelo sistema. Tá bom? Isso é uma convenção. Por quê? Porque aqui eles consideram se o sistema realizou calor ou não, tá? Eu chamo a atenção porque podem, existem outras convenções, pode ter livro que tem um sinal de mais aqui. Qual que é a diferença? Daí ele considera que positivo é o calor que o sistema realiza, né? O que o exterior realiza no sistema, né? Ah, o experimentador vai lá e empurra o pistão e isso é um trabalho positivo. Tá bom? Mas é só uma questão de convenção e como você está analisando, tá? Então, basicamente é isso. Essa é a primeira lei, lei da conservação da energia. A gente discutiu um pouco mais sobre a natureza do tipo do trabalho que você realiza, né? Que o gás realiza quando expande. Tá? Até comecei a discutir, joguei uma bolinha de ping-pong na parede, não é isso? Vocês lembram disso? Tá? Se a parede está imóvel, como a massa da parede é muito maior, a hora que a bolinha pega, se ela pega com a velocidade normal a parede, a hora que ela volta, se a colisão é elástica, ela volta com a mesma velocidade. Tá bom? Isso com a parede imóvel. Agora, se você tem a parede, uma das paredes está se movendo, né? Se a parede estivesse se movendo para lá, eu jogo a bolinha com a velocidade e vê, ela pega na parede, como existe uma velocidade relativa, a hora que ela volta, ela volta com menos velocidade. Tá? Então, se tem uma parede aqui movendo e as partículas se chocando, elas tendem a voltar com menos velocidade. E como o calor é o grau de agitação das partículas do sistema, você tem que o aumento da temperatura não é tão significativo, por isso menos aqui. Tá bom? Ok. Aí a gente passa para, né? Eu tenho aqui os slides, depois, basicamente os slides é descrevendo essa ideia. Tá bom? Aí a gente passa para a segunda lei. Tá bom? Você apaga a luz aqui para mim, por favor. Tá? Aí a segunda lei é a lei mais famosa, né? Das leis da termodinâmica. E ela reserva, assim, grande parte das controvérsias que existem na termodinâmica reside nas interpretações da segunda lei. Tá bom? E existem várias formas de se... O enunciado da segunda lei tem várias versões. Tá? E ela também está dividida, basicamente, em dois tipos de abordagens diferentes. A gente comentou já, historicamente, que a termodinâmica começou com um estudo, né? Começou lá, a pessoa acredita ao Carnot como sendo a pessoa, o pai da termodinâmica que fundou. E o contexto histórico era... A revolução industrial estava acontecendo, né? Veio lá, começou principalmente muito forte lá na Inglaterra. O Carnot era um francês. Bom, aquilo já estava espalhando pela Europa toda. Mas o conhecimento, então, era até muito empírico, tá? As pessoas iam lá empiricamente desenvolvendo as máquinas a vapor, etc. E aí eles acreditam o Carnot como a primeira pessoa que conseguiu fazer um tratado, né? E mais científico, né? Criar realmente um modelo para você começar a estudar. Então, foi o Carnot que começou a discutir em termos de ciclos, né? Daí o ciclo de Carnot, talvez o ciclo termodinâmico mais famoso. Ele que começou a dizer em termos de... De separar uma máquina térmica em termos de uma fonte de calor. E aí essa máquina térmica cicla esse calor em relação ao ambiente que serve como uma fonte fria, né? Então, a máquina térmica é o contraste entre uma fonte quente e uma fonte fria. Foi ele que começou tudo isso aí. E aí, nessa época, eles analisavam as variáveis macroscópicas do sistema. Quer dizer, eles estavam olhando pressão, temperatura, volume, quantidade de calor, tá? E mais para frente, o pessoal começou a querer dar uma interpretação mais construtiva para esses termos, tá? E se... Aí começaram as hipóteses, né? O pessoal começou a trabalhar mais fortemente com as hipóteses. E se o gás for um conjunto enorme de partículas? E se a gente interpretasse a temperatura como o grau de... Isso veio bem mais tarde, tá bom? Aliás, os primeiros artigos do Einstein, o Einstein é famoso, né? Pela relatividade, pelo efeito fotoelétrico e tal, tá? Mas isso veio a partir de 1905. Antes de 1905, ele publicou artigos em mecânica estatística, tá? Realmente tentando estabelecer essa conexão entre os fenômenos macroscópicos da termodinâmica, tá? E uma realidade microscópica que seria a matéria é feita por um conjunto de partículas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso é recente, tá bom? Esse estabelecimento de que a matéria é feita por átomos, por elementos, por moléculas. Quer dizer, essa discussão sempre teve historicamente, tá? Mas ela ganhou um relevo muito, uma relevância muito maior na virada do século passado, né? De 1800 para 1900, onde a agenda corpuscular, né? Da visão corpuscular da matéria ganhou bastante espaço, tá bom? Então, Einstein, na verdade, em 1905, o pessoal considera o ano miraculoso do Einstein. Por que foi o ano miraculoso? Ele publicou a Relatividade Especial, publicou o Efeito Fotoelétrico, mesmo ano. Ele ganhou o Prêmio Nobel pelo trabalho com o Efeito Fotoelétrico, tá? Ah, mas nesse mesmo ano também ele publicou um paper importante sobre o movimento browniano. Que é, o movimento browniano vem em homenagem a um biólogo, cujo sobrenome era Brown, daí o movimento browniano. E era um biólogo que percebeu que partículas de pólen, pólen é uma partícula pequena o suficiente para ter um comportamento de uma partícula no meio de um fluido, e grande o suficiente que ele pudesse observar no microscópio. Então, ele tinha lá água e via lá o pólen, né? O grão de pólen ali e percebeu que ele se movimentava meio aleatoriamente. Como você explica que tem uma partícula no fluido e ele parecia ter um movimento bastante característico, né? De um andar aleatório. Então, quando você começa a estudar a mecânica estatística, você começa estudando o movimento aleatório, tá? Ou o andar aleatório. Antes os capítulos até chamavam de o andar do bêbado, né? Então, em física é muito assim, né? Você começa resolvendo o caso unidimensional, né? Então, tem uma pessoa que ela não está... Ela está embriagada e ela tem uma probabilidade de dar um passo para frente ou para trás. Existem probabilidades disso acontecer. E eles podem ter... Ele quer ir para frente e não tem probabilidades diferentes de ele andar para frente ou para trás. E aí você resolve isso estatisticamente e fala, ah, depois de mil passos, qual é a distância que ele vai estar do ponto inicial, né? E aí não necessariamente são mil passos para frente, porque ele pode andar para frente, pode andar para trás. E aí você resolve isso estatisticamente. Esse tipo de abordagem começou a gerar a abordagem para explicar as partículas de um gás se movimentando aleatoriamente e tal. Tá bom? Então, existe toda uma outra construção da termodinâmica baseada sobre esses princípios. E muito do esforço dos cientistas da época foi em termos de demonstrar que as leis da termodinâmica clássica, aquela macroscópica, eram análogas às leis da mecânica estatística. Uma coisa converge na outra. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui, na segunda lei, isso vai gerar acepções um pouco diferentes de como você interpreta a segunda lei. Por isso que a segunda lei também tem várias formas de se fazer um enunciado. Tá bom? Bom, se a primeira lei trata da conservação da energia, a segunda lei trata da reversibilidade dos processos. E aí, como eu falei, existem diferentes abordagens, abordagem clássica, abordagem da mecânica estatística, também existem interpretações diferentes do que é um processo reversível ou não, tá? Mas, essencialmente, do que a gente está falando? Em mecânica, os processos, quando você está estudando mecânica, os processos são essencialmente reversíveis. Porque em mecânica, você despreza, por exemplo, não é comum desprezar o artrito com ar, a colisão é elástica, não é assim que eles falam? Então, a hora que uma bola de bilhar colide com a borda da mesa de bilhar, essa colisão, se você está estudando do ponto de vista da mecânica, ele vai falar, não perde energia aqui, tá bom? Então, se você está estudando de colisões, né? É muito comum, então, você fala, não perde energia, a colisão é elástica, quando uma bola de bilhar colide com a outra, aquilo é perfeitamente elástico, e a mesa de bilhar é desenvolvida para que a inelasticidade das colisões seja a menor possível, tá? Então, se uma bola de bilhar, né? A bola branca vem aqui rolando, então, isso aqui é como se fosse a visão de cima, né? Da mesa de bilhar. Então, aqui é a mesa e aqui tem a borda. Ela vem e bate, tá? E você filma isso. Se eu filmasse isso e mostrasse o filme de trás para frente, ninguém ia achar estranho, tá? Eu não contasse para ninguém como é que aconteceu e mostrasse o filme de trás para frente, a maioria ia achar, ah, normal, a bola veio daqui, bateu aqui e foi para lá. Isso não é estranho. Por quê? Porque as leis da mecânica são essencialmente irreversíveis. Outro exemplo é um pêndulo. Se você despreza a resistência com o ar e as outras perdas possíveis, você oscila um pêndulo e ele nunca mais para. Não tem aquele pêndulo de Newton que são várias esferinhas de aço, se você bate uma aqui, aquele negócio fica tempão, né? Bom, se eu filmo aquilo, né? Filmo o pêndulo, mostro o filme de trás para frente, ninguém vai perceber a diferença, tá? Porque as leis são reversíveis. Agora, outros processos, os processos que tipicamente a termodinâmica estuda, é o contrário. Aqui eu estou mostrando três processos diferentes que são essencialmente objeto de estudo da termodinâmica, tá bom? O primeiro aqui tem um drink, né? Tem uma bebida, onde eu coloco gelo na bebida. E todo mundo sabe que quando você está bebendo uma caipirinha, você coloca gelo lá. Se você espera tempo suficiente, o que acontece com o gelo? Ele derrete, né? E tudo vira uma mistura e fica em equilíbrio térmico, tá bom? Se eu filmo isso e mostro o filme de trás para frente, vai parecer que você tem lá um líquido homogêneo e de repente esse líquido separa em blocos de gelo e água. Aí você fala, eita, isso aí está esquisito, né? Eu nunca vi isso acontecer, né? Tá? Então, o que mostra que um processo termodinâmico, quando mostrado na reversão temporal, ele é estranho. Ninguém nunca viu acontecer. Um copo, por exemplo. Pode ter um copo aqui na mesa, uma mínima perturbação, o copo cai, espatifa em vários pedaços. Tá? Se eu mostro o filme de trás para frente, aposto que ninguém nunca viu um monte de pedaços de caco de vidro se juntando, né? Indo para cima da mesa e formando um copo. Né? Então, mostra a irreversibilidade, tá bom? Até o... A tradição judaica do casamento tem esse ritual também, né? De que, eu acho que é o noivo, ele quebra uma taça. Para representar muito bem isso, um casamento é algo que você não reverte. Uma vez casado, você não descasa mais. Da mesma forma que, uma vez que você quebra o copo, ele não desquebra mais. Tá bom? Então, tem... Até na tradição judaica, isso está refletido. E repara que eu estou indo para... situações diferentes, onde isso aqui é puramente clássico, vamos dizer assim, né? Isso aí é sabido há muito tempo. Mas a gente vai para questões cada vez mais abstratas, vamos dizer assim. E aqui, isso aqui é mais tratado do ponto de vista da mecânica estatística, onde você considera lá o gás como um número de partículas. Qual é a situação? Se eu tenho um sistema bipartido, onde um eu tenho um gás e o outro eu tenho nada, está o vácuo ali, eu tenho uma situação. Tá bom? Se eu simplesmente tiro a partição, por uma diferença de pressão, né? Se um lado tem gás, o outro não tem nada, tem uma diferença de pressão. Eu tiro a partição, o gás tende a ocupar todo o volume do container. Tá? E ficar homogeneamente distribuído. Isso é um processo irreversível. Tá? Porque se eu filmasse de trás para frente, seria o equivalente a eu ficar esperando, né? E, de repente, todo o gás vem para cá e aí eu coloco a partição. Né? Você pode ficar esperando o quanto for. Você nunca vai ver isso acontecer. Tá bom? Então, essa coisa também não acontece. Então, só para dizer, eventos típicos, né? Que ocorrem, tá? E que são irreversíveis. Tá? Então, vamos falar. Eu cheguei a... Acho que foi bem nessa parte que eu terminei na aula passada, né? Se eu tenho a situação... Vamos pegar a primeira situação, onde eu coloco gelo no copo. Tá bom? Mas é a mesma situação do iceberg lá, que se descola lá da Groenlândia ou da Antártida, né? E ele vai... Começa a caminhar em direção a águas um pouco mais quentes. Tá bom? E chega uma hora, ele derrete e se mistura com o oceano. Tá bom? Então, se eu modelar esse processo... Tá bom? Vou desenhar aqui. Eu tenho o mar. E aí eu tenho um pouco aqui do iceberg. Normalmente, ele tem um bom volume aqui para baixo. Não é assim? Boa parte do iceberg está dentro da água. A gente sabe que existe uma temperatura do mar, que está a temperatura mais alta. Vamos dizer que é T.A. E tem a temperatura do iceberg. Ele tem uma temperatura ligeiramente mais baixa. Vou colocar como T.B. De T baixa. Tá bom? E o processo ocorre... Para ele derreter, significa que o mar está fornecendo calor para o iceberg. Tá bom? Então, existe uma quantidade de calor... Delta Q que é fornecido do mar para o iceberg. Então, o que o Clausius fez? A hora de definir a questão da entropia. Ele falou que, num processo como esse, a variação da entropia do sistema é a quantidade de calor envolvida na transferência dividido pela temperatura do sistema. Tá? Ele definiu assim. Então, ele não definiu a entropia em si. Ele definiu... Ele sempre pensou num processo, né? Muito da termodinâmica está lidando com processos que estão ocorrendo. Então, nesse processo, há uma transferência de calor a uma dada temperatura. Ele definiu assim. Tá? Então, quando a gente analisa um processo como esse, a gente tem que analisar isso, tanto do ponto de vista do mar, quanto do iceberg. Então, no caso do mar, Delta SA é igual à variação de temperatura dividido pela temperatura do mar, que é TA. Tá bom? E como ele perde temperatura, a gente, então, convenciona que isso é negativo. Agora, o iceberg, ele ganha esse calor, né? Não essa temperatura, mas esse calor. Então, aqui, para o iceberg, isso é positivo, ele ganha, dividido pela temperatura do iceberg. Tá bom? Vou colocar aqui, terminar meu raciocínio aqui. A variação total é a soma das duas coisas. Não é? Então, aí eu estou analisando no universo o que está acontecendo. Beleza? Então, isso significa que eu tenho que, como um é negativo, eu subtraio uma coisa da outra. Como a temperatura do mar, a temperatura do mar é TA, que é T alto, né? Esse quociente aqui é menor do que esse. Vocês concordam? É a mesma quantidade de calor, só o denominador ali, um é ligeiramente diferente do outro. Tá bom? Então, a variação da entropia do universo, nesse processo que a gente sabe que acontece, quer dizer, a gente, por observação, a gente sabe que o iceberg derrete, tá? Então, espontaneamente, a variação da entropia do universo aumentou. Né? A variação foi positiva. Então, uma forma de se dizer a segunda lei da termodinâmica é que a variação da entropia do universo é positiva. No limite, tá? Ela é igual a zero. No limite, né? Em princípio, você pode fazer essa variação tão pequena quanto se queira, mas sempre vai dar ligeiramente positivo. E isso também explica por que os processos são irreversíveis. Tá? E isso também explica por que o caso da bebida, ninguém nunca viu o contrário acontecer. Ninguém nunca viu uma mistura homogênea de água, de repente, separar em blocos de gelo mais gelados e uma água mais quente. Tá bom? Tá bom? Oi. Também explicado aqui que nem o motor vai ter rendimento de 50%. Isso. Tá? Isso. Tá associado também ao rendimento dos motores nunca ser 100%. Tá bom? Porque os processos são essencialmente irreversíveis e a variação da entropia é sempre positiva. Tá bom? A terceira lei também está ajudando, ajuda a explicar por que também é impossível construir motores 100% eficientes. A gente chega já na terceira lei daqui um pouco. Oi. Como que é? Porque ele perde. Ele perde essa quantidade de calor para o iceberg. Então, o calor, esse ΔQ está saindo do mar para ele, ele é negativo. Tá bom? Aí você falou, ah, mas aí, muito da interpretação da segunda lei é complicado, existe dose de controversas também, mas às vezes é questão da interpretação errada que muitas pessoas fazem. Fala, mas professor, mas a temperatura, então, do mar diminui um pouco. Significa que o mar diminuiu a entropia do mar. Mas fala que não pode diminuir a entropia. Pode diminuir a entropia. Mas, no geral, se você olha o universo como um todo e o universo é o mar mais o iceberg. Então, no geral, como um todo, tem que aumentar. Aí você tem o processo ocorrendo de forma espontânea. Mesma coisa é a geladeira. Tá bom? Você pega a água, coloca lá na travessinha de gelo, coloca no congelador, espera, a água vira gelo e daquela porção de água a entropia diminuiu. Tá? Mas, para isso acontecer, você teve que ter uma geladeira, que tem todo um motor associado a um compressor e aquele motor gerou um monte de calor, tá? Gastou um monte de energia elétrica. tá bom? Isso reflete num aumento, se você considerar o universo como um todo, todo esse processo gerou um aumento de entropia. Tá? Então, essa é uma forma de se enunciar, então, a segunda lei. Tá? que vem da abordagem de Cláusius. Mas, mesmo sendo Cláusius, né, acreditado como a primeira pessoa que fez um enunciado da segunda lei, muitos já interpretam que o próprio Carnot já tinha uma visão rudimentar da segunda lei, porque ele falou toda máquina térmica perde calor para o ambiente. Tá? Isso é uma forma rudimentar também de falar sobre a ineficiência dos motores, etc. As máquinas térmicas, né? E o Cláusius também, o enunciado dele é que ele fala assim, o calor sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? E nunca o contrário. Esse é o enunciado dele. Tá bom? E tem o o enunciado de Kelvin, Planck, tá? Que é relacionado com a eficiência das máquinas. Quer dizer, você nunca consegue pegar uma quantidade de calor e transformar ele inteiramente em trabalho. Tá bom? Agora, eu vou focar um pouco mais na... Lembra que eu falei isso aqui? Tem mais a ver com a visão clássica da termodinâmica, tá bom? Eu falei do Cláusius. E aí, eu vou pegar esse outro extremo aqui, onde eu vou procurar explicar, então, como isso funciona, então, no ponto de vista da mecânica estatística. tá bom? O que a mecânica estatística fez? Tá? E que vocês vão ver mais em detalhes como isso é feito mais... Bom, pelo menos para quem for para engenharia de energia, quem for para física, tá? Mais para frente, vocês veem em detalhes como isso é tratado do ponto de vista da mecânica estatística. Só que ela parte do princípio o quê? que o gás é um conjunto enorme de partículas, a gente está falando de moles, então, a gente está falando de 10 elevado a 23, isso é uma quantidade muito grande de partículas. O quão grande é isso? Tem um... porque, assim, quando a gente começa a falar de potência, 6 vezes 10 a 23, aquilo fica um número, né? E aí a gente não tem muito como... A gente só imagina um número muito grande, tá? Mas a gente não tem um... uma intuição do quão grande isso é, né? E o... O Enrico Fermi, eu acho, ele gostava de brincar com essas coisas, então, ele tinha um problema e aí ele também fala assim, todo físico tem que saber de alguma forma resolver um problema que parece impossível de resolver e que você tem que ir lá pelo bom senso, né? Então, um dos experimentos é, você faz um furo no dedo, tá? Tem um sangue, né? Tem o sangue ali escorrendo e você joga uma gota do seu sangue no mar, tá? Espera tempo suficiente e essa gota de sangue dilui no oceano no mundo inteiro, tá? Veja aí o grau de diluição e aí você pega um copo de volta do mar. Qual a probabilidade de ter pelo menos uma molécula do seu sangue naquele copo? E essa probabilidade na verdade é grande, tá? Essa conta eu nunca fiz, mas tem uma outra variação que tem a ver com a atmosfera daí. Aí eles falam do problema do Júlio César, né? então o Júlio César toma lá a facada, né? Facada fatal, até tu, né? Ele dá o último suspiro, né? Solta o último suspiro, então aquilo tem uma quantidade de ar que sai dos pulmões dele e aquilo dilui na atmosfera inteira da Terra e dá uma inspirada agora, vocês podem dar uma inspirada agora, qual a probabilidade nessa inspirada de você ter pelo menos um átomo que estava dentro do pulmão do Júlio César e essa probabilidade é muito próxima de um, tá? Então, isso mostra o que 10 a 23 significa, é uma quantidade muito grande de partículas, tá? E aí tem as contas, se você fuçar na internet tem as pessoas como ele resolve, aí você tem que ficar estimando, né? Qual é o volume da atmosfera terrestre e tal? Tem os exercícios lá de como fazer, tá? Isso, física é muito isso também, tá? Por isso que eles fazem a piada aproximando uma vaca por uma esfera que solta leite por todos os lados de maneira uniforme, tá bom? Porque eles fazem isso, o planeta é uma atmosfera uma casca esférica de raio R até R mais pode argumentar meu, mas a atmosfera ela vai ficando mais rarefeita meu, faz uma média é só uma é só uma ordem de grandeza tá? E funciona esse tipo de coisa tá? Então, às vezes às vezes você tem que saber como fazer as aproximações então uma conta complicadíssima fica simples e saber que essa aproximação vai funcionar porque ela faz sentido tá? Muito da física e aí por isso que o Henrico Fermi gostava de brincar com essas coisas tá bom? Então a quantidade enorme de partículas tá aqui dentro da caixa tá? E aí a mecânica estatística ela brinca com estados possíveis desse sistema então cada partícula ela pode estar em uma posição dentro da caixa com uma velocidade tá bom? E a gente sabe que existe uma distribuição a gente vai discutir um pouco mais sobre essa distribuição como é que ela é mas a gente sabe que o ar aqui dentro dessa sala tem algumas partículas que estão indo mais lentamente né? E outras partículas com velocidades maiores então existe toda uma distribuição de configurações do sistema tá bom? Se você pegar duas partículas às vezes até essa configuração é até uma partícula em relação às outras tá? Então às vezes duas partículas podem estar juntos numa dada outra situação elas estão separadas e as posições em si são diferentes e as velocidades vão mudando e aí eles vão vendo os estados possíveis do sistema tá? E isso que está refletido nessa variável ômega aqui que é o número de estados possíveis que o sistema pode ter tá? Quando eu removo essa partição eu aumento consideravelmente o número de estados possíveis do sistema porque ele tem todo esse novo conjunto de espaço de posições possíveis que pode ser ocupado tá bom? Então aí o que o que a mecânica estatística faz ela se ocupa de técnicas de como você conta esses estados possíveis tá? De uma forma plausível de uma forma consistente tá? Em que aquilo conversa depois com os resultados da termodinâmica clássica tá bom? E aí se define uma entropia que é proporcional ao logaritmo desse número de estados possíveis tá bom? E existe uma constante aqui que é a constante de Boltzmann porque aqui eu só estou falando de configuração né? Se eu definisse a entropia simplesmente como simplesmente proporcional ao número de configurações aí a minha entropia não teria a mesma unidade que a variação da entropia do Clausius tá? Então eu defini aí eu igualo a constante de Boltzmann traz essa ponte entre a mecânica estatística e a termodinâmica clássica tá bom? E aí uma coisa realmente conversa com outra isso funciona tá? E é por causa desse tipo de abordagem do sucesso desse tipo de abordagem que hoje em dia a gente lê no livro texto que temperatura do sistema é proporcional ao grau de agitação das moléculas tá bom? então a gente não acabou de ver aqui que temperatura mais alta significa aumento de entropia né? O gelo ele derrete espontaneamente porque a entropia aumenta tá? Então aumenta temperatura como é que isso se reflete aqui? Ele já está ocupando todo o espaço aqui eu aqueço o gás se eu aqueço o gás a gente sabe por experiência que eu estou aumentando a entropia por que que essa entropia aqui aumenta? porque se eu aqueço o gás eu estou dando mais estou dando acesso para as partículas a velocidades maiores então a configuração do sistema ele tem um maior número de configurações possíveis tá bom? o que está acontecendo então aí a gente pode ver a correlação entre a mecânica estatística em si e a termodinâmica clássica ah e aí a garrafa aqui é uma situação intermediária né? tá bom? você pode ver de uma forma intuitiva que o copo ele rígido inteiro não tem muitas configurações possíveis ali né? a partir do momento que ele quebra em vários fragmentos são mais né? é o número maior de configurações possíveis do sistema então de novo dando a entender que o processo espontâneo é ele se quebrando no chão e o que você não vai ver é esse monte de fragmento voltando espontaneamente numa forma organizada com um copo tá? tá? eu vou fazer com vocês aqui um experimento meio pensado você acende a luz aqui ali pra mim fazendo um favor tá? a gente já resolveu aquele problema lembra que eu tava falando do do poder de expansão de você pegar um grama de água evaporar quanto que ele vira em termos de volume de um gás e tal a gente tinha ali a panela né? tinha a panela fervendo tinha lá a chama e tal e aí eu tenho o vapor sendo formado né? e aí eu tava com a minha panela lá no nível do mar lá em Santos então eu sei que tá tudo a 100 graus não é isso? o vapor ali tá a 100 graus evaporando pressão de uma atmosfera então vamos supor que eu pego eu vou lá e confino esse vapor numa caixa tá? eu tenho uma caixa aqui tá? com paredes rígidas tá? grossas rígidas elas não se movem então é o volume V isso aqui tá a uma atmosfera tá bom? 100 graus Celsius tá bom? vou fazer o gráfico pra cá deixa eu só confirmar aqui umas coisinhas isso aí o meu estado inicial aqui isso aqui é temperatura em graus Celsius tá bom? pressão um uma atmosfera duas atmosferas isso aqui é 100 200 300 400 fazer um pouco maior aqui então meu ponto inicial tá aqui tá? eu confinei então eu tenho um gás que tá uma atmosfera 100 graus Celsius concorda comigo? aí eu vou fornecendo o calor aqui tá bom? fornecendo calor o que acontece? quando eu forneço calor pra um gás temperatura aumenta né? e se ele não tem pra onde expandir o que faz com a pressão? também aumenta né? isso vai deixa eu ver um pouco acima de 2 se eu for até 500 graus aqui isso vai mais ou menos até aqui aí se eu for medindo né? tem lá uma certa né? todo todo processo experimental tem um certo erro experimental uma certa incerteza mas eu tenho os meus pontinhos aqui experimentais tá? eu vou ter um comportamento mais ou menos como esse tá bom? por quê? porque a gente sabe que não é isso? lei dos gases ideais por quê que é uma lei tão famosa? porque ela funciona não é isso? mas o meu volume aqui ele é fixo eu fiz o meu problema de um tal de um tal jeito que eu controlo o meu volume e ele é sempre o mesmo tá bom? então eu posso colocar fazer uma relação e eu tô comparando aqui pressão né? que aqui tá em atmosferas tá? pressão com temperatura tá? então isso aqui é igual a nr dividido por v vezes t tá? onde o meu número de moles que eu tenho aqui dentro é fixo isso aqui é constante dos gases o volume também é constante isso aqui funciona como uma constante né? isso aqui tem o mesmo formato de uma função do tipo y igual a x é uma reta com um coeficiente angular tá? que é dado por esse fator aqui né? esse a essa constante angular né? coeficiente angular é dado por nr dividido por v tá falando qual o gás que é? ele só se preocupa com o número de partículas tá bom? bom se eu fizer ah eu cheguei até aqui agora eu vou diminuindo e vou medindo eu vou obter basicamente os mesmos dados não é isso? mas o que que acontece se eu for abaixo de 100 graus né? a uma atmosfera o que que acontece com a com vapor d'água? ele condensa né? então aqui ele tem uma transformação de fase que de repente quando ele ele condensa né? aquele volumão vira um voluminho de 1 ml não é isso? então vai ter uma queda brusca e aí você tem uma descontinuidade dos seus dados aqui porque o seu gás não é mais gás tá bom? vamos supor que eu substituo aqui então primeiro eu fiz o branco eu fiz com a água mas depois eu substituo por por exemplo nitrogênio nitrogênio principal constituinte do do ar tá? vale pra ele também a lei dos gases ideais tá bom? e eu pego de novo com fino a 100 graus uma atmosfera tá? eu vou obter basicamente os mesmos dados tá bom? tá bom? e quando eu diminuo faço a volta o nitrogênio ele não ele não condensa ele vai embora tá bom? até temperaturas então isso aqui é menos 100 vou fazer branquinho menos 100 graus menos 200 tá bom? e vai embora e aí o pessoal começou a fazer isso com vários gases tá? e numa faixa ali de temperatura para aqueles gases eles tem o mesmo coeficiente angular porque é a lei dos gases ideais vale para todos os gases eles apontam para uma mesma direção tá? e eles vão cruzar num dado ponto qual ponto é esse? se eu fizer essa reta aqui também conhecido como menos 273,15 graus Celsius o zero absoluto tá? então lá desde Kelvin esses caras aí eles já né? tanto é que a escala Kelvin em homenagem a eles eles já sabiam porque eles caracterizavam essas propriedades dos gases e sabiam que aquilo apontava numa dada direção e nota que a lei dos gases ideais prevê somente um coeficiente angular né? não tem um coeficiente linear da reta se vocês lembram ali da matemática um pouco porque a lei dos gases ideais a temperatura tem que ser em Kelvin tá bom? então ele na verdade se você faz então aqui quando você está fazendo em graus Celsius né? aí você tem que essa reta cruza num dado ponto aqui e o zero absoluto é menos 270 alguma coisa não faz muito sentido em termos da termodinâmica é por isso que o sistema internacional considera a temperatura em Kelvin tá? apesar da variação ser a mesma a variação de um grau Celsius e a variação de um Kelvin é a mesma coisa eles só diferem onde está o zero eles consertam isso tá? e aí todos os gases vão tem o mesmo coeficiente angular e o coeficiente linear é zero aquilo começa em zero Kelvin tá? então gente vocês tomem cuidado tá? isso vale lá na provinha também não esqueçam de na hora tem que fazer alguma continha usa a lei dos gases ideais usa a temperatura em Kelvin só faz sentido e aqui tá por isso que eu eu investi um certo tempo demonstrando isso pra vocês a lei dos gases ideais que é uma equação de uma reta que não tem coeficiente linear só funciona quando isso cruza a origem e isso só cruza a origem quando você usa a temperatura em Kelvin não, não aí a pressão pode ser e tá, aí vem as convenções tá? até porque a a escala Celsius foi estabelecida antes da escala Kelvin tá? então esse intervalo de pegar se você pegar a água né? a a ebulição da água sendo 100 e a fusão da água sendo 0 isso é é arbitrário tá? e aqui também é arbitrário tá? eu poderia fazer a mesma coisa com a escala Fahrenheit mas só que determinar que o 0 absoluto é o 0 Fahrenheit e fazer a mesma coisa o que vai mudar é esse valor daí a constante dos gases muda tá? então se você for lá no Google e falar constante dos gases ideais ele vai te dar vários valores de constante pra unidade que você quiser tá? então e aliás a atmosfera não é nem o sistema internacional o sistema é newtons por metro quadrado que é o Pascal tá bom? mas funciona também se você fizer você pode pegar a constante dos gases ideais pra atmosfera por Kelvin tem só que esse tipo de medida gente ó o que eu fiz aqui é mais ou menos um experimento pensado tá bom? procurar um gráfico como esse eu até tentei procurar na literatura não encontrei até porque deve dar eu tô considerando que todo mundo aqui se comporta direitinho como um gás ideal mas existem diferenças tá? então você você aprende a lei dos gases ideais ela funciona né? uma grande gama de situações tá? mas também se você for estudar finamente existem diferenças tá? e aqui esse gráfico aqui reflete isso né? você pode apagar a luz pra mim pra dar mais contraste aqui esse gráfico aqui reflete isso quer dizer aqui são medidas experimentais de fato tá bom? então o que tá o gás não é tão intuitivo o que tá mostrando aqui tá mostrando a pressão vezes o volume dos gases em função da pressão como eles eles se comportam tá? e aí o que tá mostrando e aqui a pressão tá em atmosfera vem de uma atmosfera e vai ficando cada vez mais rarefeito tá? e como todos os gases convergem pro mesmo ponto então aqui eles estão convergindo pro comportamento dos gases ideais tá? mas eles só se comportam realmente como gases ideais no limite de pressão tendendo a zero quer dizer no limite quando você não tem mais gases lá dentro tá? então é por isso que é comum vocês verem na literatura que a lei dos gases ideais funciona pra pressões baixas tá? e quanto mais você vai aumentando a pressão mais ele difere porque mais você vai você vai ter um número maior de partículas uma densidade maior de partículas no gás e a interação entre as partículas começa a ficar importante então você depois se você estudar a termodinâmica de uma forma mais pormenorizada né? você começa a estudar que tipo de interação os gases vão ter e como eles diferem e eles vão divergindo como mostra aqui os gráficos tá? esse gráfico aqui mas olha se você tá ali se você tá à vontade em errar 5% na sua estimativa e muitas vezes isso é bem razoável você pode usar a lei dos gases ideais até 10 atmosferas não tem problema tá bom? você não muda veja os números aqui não muda muito né? 22.24250 .420 quer dizer você tá aqui você tá falando aqui de 5 algarismos significativos nessa constante tá? e como isso tá mudando tá bom? bom falamos aí bastante sobre a segunda lei a terceira lei é mais simples né? significa que você não consegue atingir o zero absoluto de temperatura tá bom? e como em termodinâmica a gente sempre tá falando de processos tá? se você falar de uma forma mais formal significa que se você tiver vamos supor você tem uma máquina térmica porque as máquinas térmicas podem ser usadas pra gerar movimento né? transformar calor em movimento mas você também pode usar energia mecânica pegar uma máquina térmica usar energia mecânica pra gerar diferença de temperatura a geladeira a geladeira é isso né? tá? talvez a forma mais simples de explicar isso vocês lembram que a gente fez aqui passo a passo a gente construiu o motor de Stirling não é isso? e no final tinha lá um que eu chamei lá de cilindro de deslocamento tinha uma parte que estava sempre sendo aquecido pela chama e a outra parte do cilindro tinha até aquelas aquelas partes pra dissipação do calor pra garantir que aquilo sempre tá bem mais frio do que o outro lado e aí o motor funcionava jogando uma parte do volume do gás pra parte quente e pra parte fria pra parte quente que daí na parte quente o gás expande empurra na parte fria ele contrai e puxa de volta e aí você transforma esse contraste entre quente e frio em energia mecânica tá bom agora se eu pegasse aquele mesmo dispositivo que eu demonstrei aqui e eu girasse a máquina então eu forneço trabalho pra máquina tá aquele cilindro uma parte ia começar a ficar fria e a outra parte ia começar a aquecer tá então a partir do trabalho mecânico eu consigo gerar temperaturas mais baixas tá e toda máquina térmica funciona em termos de ciclos né tá e aí a terceira lei diz em um número finito de ciclos você nunca vai chegar a temperatura de zero Kelvin tá o zero absoluto no número infinito sim no limite do infinito você chegaria mas como a gente nunca chega no infinito então diz que você nunca chega no zero absoluto tá mas você chega muito próximo tão próximo que as pessoas constroem essas máquinas criogênicas que falam né pra gerar baixas temperaturas e o que se diz hoje que a temperatura mais baixa do universo tá aqui na terra em algum laboratório tá que até o o espaço sideral tá o vácuo porque aquilo tem lá uma uma radiação de fundo cósmica etc existe uma temperatura basal do universo tá que eu não me recordo mas é coisa de alguns Kelvin tá sei lá não sei se é 2 Kelvin 4 Kelvin alguma coisa assim mas em laboratórios por aí você chega em microkelvins tá então é é uma coisa curiosa de se saber que é né os cientistas acreditam então que a temperatura mais baixa que existe no universo tá dentro de uma máquina criogênica em algum laboratório por aí tá então essa é a terceira lei e a última lei é a lei zero tá bom então aqui a gente foi vendo as leis da termodinâmica no sentido cronológico conforme elas foram sendo estabelecidas né na aula passada até chamei atenção são quatro leis da termodinâmica né mas não por isso elas são a primeira segunda terceira e a quarta lei tá é a primeira segunda terceira e a lei zero por que isso porque historicamente ela foi estabelecida depois mas os cientistas acharam que ela era mais fundamental ela vinha antes em termos de argumento tá do que as outras leis ah mas a outra já pegou como a primeira lei a gente não pode mudar a ordem senão vai ficar confuso ah então a gente chama de lei zero tá a lei zero da termodinâmica e ela justifica na verdade o termômetro percebe tá então é o fahrenheit que foi o primeiro a construir uma escala de temperaturas e um termômetro ele simplesmente observou né que o fluido lá o mercúrio quando você aquece ele muda de volume e se você coloca aquilo num bulbo e num capilar você consegue transformar essa pequena variação do volume em algo que linearmente significa bastante e que nossa então a variação da altura dessa coluna é proporcionar alguma coisa que é a temperatura tá então é uma coisa bastante empírica que ele fez mas daí a entender né ter uma visão construtiva do que significa temperatura eles não tinham ainda isso foi sendo construído ao longo dos estudos aí e isso se consolidou então na forma da lei zero da termodinâmica que se consolidou com essa visão exatamente de pós mecânica estatística de que é a temperatura de um gás ou de uma de uma substância é proporcional ao grau de agitação das partículas dessa substância e tal então se você for lá no livro texto e ver a diferença de representação entre um gás mais frio e um gás mais quente eles vão lá o gás mais quente é uma coisa só que as partículas estão indo mais rápido tá e isso tem tudo a ver uma distribuição de velocidades tá então dentro dessa sala a gente tem o ar o ar é composto de moléculas várias partículas a gente sabe basicamente a maior parte de nitrogênio tem oxigênio tem gás carbônico não é assim e ele está numa dada temperatura hoje um pouquinho mais frio né mas uma dada temperatura está associado com grau de agitação tá então se eu fizer a pergunta para vocês qual é a velocidade das partículas de nitrogênio que estão dentro dessa sala do gás de nitrogênio das moléculas de nitrogênio diga aí gente um número 2 km por hora 2 metros por segundo 1 milhão de metros por segundo tem que ter né se a gente associa tem que ter um número né e um número típico talvez tá mas não estão todos com a mesma velocidade existe uma distribuição não é não se eu falar quanto vocês tiraram né na P1 essa sala tirou 4,8 né não foi isso eu tirei uma média lá significa que todo mundo tirou 4,8 não uns foram mal outros foram bem né eu até coloquei aqui então assim para a gente começar a discutir o conceito de temperatura a gente tem que discutir o conceito de distribuição tá bom distribuição de velocidades aqui eu tenho a distribuição de notas né de uma turma minha da minha turma do primeiro do primeiro quad tá foi uma turma boa ótima turma e você vê né ó distribuição de C's B's tá teve mais B's do que C's olha lá e é uma distribuição meio esquisita por quê porque aqui a gente também distribui esses intervalos cada professor distribui de um jeito mas o meu D fica ali entre 4 e 4,9 né tem uma faixa mais estreita e isso reflete na distribuição né percebe e aí o F fica de 3,9 para baixo aí ele até fica significativo né porque desde 0 até 3,9 tá aí você tem os e tem o pessoal que desiste né que vai lá pega disciplina de mais pega 7 disciplinas no quadrimestre e depois escolhe qual que leva até o fim né muita gente faz isso tá distribuição isso aqui é uma gaussiana né se você for modelar isso por uma gaussiana vai ter problema também mostrar porque assim mas qualquer coisa você modela por uma gaussiana e tá beleza tá existem livros aí dedicados a ao prejuízo que é de todo mundo querer modelar tudo com gaussianas tá bom mas essas pessoas fazem tá aqui tem essa aqui dá isso aqui faz sentido distribuir modelar por uma distribuição de gaussianas tá isso aqui vem da é dos estados unidos 2009 tá e a diferença de altura entre homens e mulheres né aí mostra que a distribuição de alturas dos homens é maior a média é maior do que das mulheres isso não significa que todos os homens são maiores que as mulheres então esse é o tipo de confusão que pode acontecer quando você fala em termos de distribuição tá e quando você fala de indivíduos tudo bem a média dos homens da estatura dos homens é maior do que das mulheres mas você pode encontrar mulheres que são maiores do que homens tá bom agora falando em termos dos gases é a distribuição de velocidade das partículas de um gás tá o que que eles usam para modelar usam a distribuição conhecida como distribuição de Maxwell Boltzmann porque os dois ajudaram a construir a a estabelecer essa distribuição como uma boa distribuição para para se modelar as partículas de um gás isso significa o que que o Boltzmann foi lá no laboratório e e botou lá um um post-it numa numa partícula de nitrogênio e ficou medindo e tal uma por uma tá não esse é um tipo de experimento que é impossível de fazer né eles fazem isso por né eles foi um argumento heurístico o que que é um argumento heurístico você supõe né eles também chamam de ansatz vamos supor que é assim isso explica os fenômenos que eu vejo tá e aí eles aplicam esse modelo e isso começa a explicar certos fenômenos macroscópicos certas observações que se você não assume uma distribuição de velocidades fica impossível tá de você explicar os fenômenos então começou com uma uma suposição e isso funcionou e até hoje se modela que é essa distribuição tá porque ela tem funcionado muito bem tá então vamos pegar as distribuições em si se você pega esses modelos né da distribuição de Maxwell Bolson e aplica ó isso aqui é pra cadê a temperatura eu trouxe esse slide de uma outra apresentação tinha temperatura que eu se eu não me engano isso é pra uma temperatura não sei se pra zero grau Celsius alguma temperatura próxima aí do ambiente tá não era exatamente eu acho que era pra zero grau Celsius tá e o que a gente tem aqui são vários gases diferentes mas são gases nobres por que que eu tô colocando esse gráfico aqui tá apesar de eles terem a mesma temperatura por você ter átomos grandes e átomos pequenos tá as velocidades são diferentes as distribuições de velocidades são diferentes tá bom porque temperatura é uma manifestação da energia tá bom e se ele tá relacionado com o grau de agitação das partículas ele tá relacionado com a velocidade das partículas uma uma energia cinética né manifestado pela velocidade de deslocamento energia cinética mv ao quadrado dividido por 2 não é isso pra uma mesma energia se você tem uma um átomo que é muito mais pesado que o outro tem que ser compensado com uma velocidade menor se você mantém a energia mesma né então se a temperatura ambiente corresponde a uma energia térmica tal né estabelecida tá e se você aumenta essa temperatura para 100 graus você está aumentando essa energia térmica tá então você está falando então em termos de aumentar as velocidades e diminuir as velocidades tá mas não esquece que a massa entra na questão da energia então uma massa maior né o xenônio aqui é uma massa maior né número atômico aí 132 tá ele vai ter uma distribuição de velocidades menor tá bom comparável aí com o ar né com as partículas do ar você tem aí o argônio o neônio mas nós estamos falando o que ó 500 metros por segundo velocidade típica dos gases tá bom tem um número ali tá mil quilômetros por hora por aí média né essa sala tirou 4,8 tá ali é uma média né uns foram melhor outros foram pior mil quilômetros por hora tá ali algumas partículas mais lentas outras partículas mais rápidas mas tem um número tá bom isso tem a ver gente faz sentido né porque as coisas não são relativas né se a temperatura dos gases fosse assim fosse 10 quilômetros por hora e aí você pega uma moto e pega 180 na rodovia você ia ferver certo porque aí você tem ali uma colisão de partículas com você com uma velocidade muito maior tá mas bom se a gente tá falando das partículas do gás da ordem de mil quilômetros por hora significa que se eu for muito mais rápido que isso eu aqueço isso não acontece né quando vem lá os ônibus espaciais reentrando na atmosfera não é isso esses caras estão a 20 mil quilômetros por hora e eles tem que frear aí tem toda uma questão de isolamento térmico porque realmente aquilo aquece né até os os meteoros né os que caem na atmosfera eles aquecem e tal agora pra velocidades baixas é o contrário né você fica com frio né tá frio lá fora você anda de moto bate o vento aquilo na verdade retira a calor do seu corpo como a gente tá um pouco acima da temperatura ambiente no nosso corpo e você começa a se deslocar aquilo aumenta a eficiência com que o ambiente tira calor de você aí você começa a ficar com frio né mas você tá numa velocidade muito inferior à velocidade térmica típica das partículas tá vendo que quando a gente começa a falar de velocidade das partículas distribuição as coisas você consegue explicar racionalmente certas coisas né outra coisa é eu pego aqui um copo d'água coloco um fundinho deixo ali na quarta-feira que vem o copo vai tá seco vocês concordam a água que tava ali quando eu deixo só um pouquinho ela evapora né mas ela chegou a 100 graus a água não evapora a 100 graus como é que você explica que então eu espero uma semana e aquele tantinho evaporou na temperatura ambiente distribuição tá bom por quê a evaporação da água acontece quando você dá energia térmica suficiente a energia o grau de agitação a energia da partícula é maior que a energia de ligação do líquido daí ele sai do líquido pro gasoso tá bom agora se ele tá líquido significa que boa parte da distribuição a energia térmica das partículas de uma forma geral tá muito abaixo tá da energia necessária pra romper ali a ligação entre as moléculas do líquido mas isso não impede de que uma parte das partículas dentro dessa distribuição tenha energia maior né tenha energia necessária pra escapar então se essa partícula tá né lá na superfície né e ela tiver uma energia cinética na direção né uma um deslocamento uma velocidade na direção pra fora da superfície ela pode escapar eu digo na superfície porque as partículas estão interagindo o tempo todo né ela pode ter num dado momento mas ela tá lá embaixo e aí o livre caminho médio dela até ela né ela não ela não consegue escapar ela interage com outra partícula e aí ela já adquire uma outra velocidade tá e ela não escapou pode acontecer isso tá mas se ela tiver lá em cima ela escapa então todo líquido então numa temperatura finita né mesmo abaixo da temperatura de ebulição ele ele vai perdendo né vai evaporando aos poucos e se eu mudo de uma temperatura T1 para uma temperatura T2 que a temperatura é mais alta eu mudo essa distribuição e eu aumento o número de partículas tem energia suficiente então eu faço com que esse processo de evaporação seja mais rápido tá então ela evapora mais rápido o quão mais alta temperatura for mas nota que eu estou mudando a distribuição né e a relação entre isso não é linear tá bom não é que quando eu dobro a temperatura tá eu dobro o número de partículas que estão acima e essa é uma das formas com que eles validam esses modelos tá eles falam eu posso dizer assim ah se eu aumentar em 10 graus a temperatura se eu uso a distribuição de Maxwell-Bosman eu calculo qual é o percentual de partículas que vai aumentar ali que tem energia necessária para escapar ah eu vou aumentar em 50% a taxa de evaporação isso é o que o modelo prediz se eu suponho a distribuição de Maxwell-Bosman aí vai lá no laboratório vai fazer o experimento e os dados experimentais condizem com esse modelo é assim que eles vão validando tá isso também funciona no meu caso eu já trabalhei com semicondutores tá bom semicondutor sabe aquelas coisas de banda de valência banda de condução tá bom o semicondutor por que que ele tem esse termo né só existem teoria de bandas você chega a ver um pouquinho disso no ensino médio ou não de condução materiais condutores materiais isolantes assim o rudimentar tá isso aqui é energia tá essa escala aqui ó pra cima assim é energia isso significa que o material ele forma regiões de energia onde os elétrons ficam tá bom e o que acontece com o metal por exemplo que a banda de condução tem os elétrons ali e aí esses elétrons estão livres pra se mover tá bom e o material isolante ele não tem os elétrons na banda de condução os elétrons estão todos aqui tá bom o que acontece com o material semicondutor ele é como se fosse um material isolante mas é esse gap de energia bem pequenininho tá e aí a própria energia térmica do meio ambiente faz com que o elétron tenha energia suficiente pra vir pra cá e aí alguns elétrons vão eles são estimulados eles vêm pra cá pra banda de condução e aí você tem alguns elétrons que conduzem e aí ele é um semicondutor tá bom mas se você for ver bem a energia térmica em termos de elétrons volts é 0,025 elétrons volts tá e o gap aqui no semicondutor pode ser até um elétron volt você vai falar mas a energia térmica é muito menor não tem como ele colocar um elétron lá pra cima ah mas vocês estão esquecendo da distribuição tá 0,025 elétrons volts é a média mas se você tem uma distribuição de energia dos elétrons tem um rabinho lá que tá acima de um elétron volt e ele vai e ele tem mais de um elétron volt e ele vai pra banda de condução tá e aí a coisa não é linear não é que você dobra a temperatura e você tem o dobro de elétrons tá é muito diferente do linear e aí você usa a distribuição de Maxwell Boltzmann e você calcula o quanto mais elétrons vai ter se você dobrar a temperatura vai lá pro laboratório mede a variação de condutividade elétrica e bate com o modelo tá então por esse tipo de verificação é indireta né você assume o modelo trabalha com esse modelo faz previsões e isso funciona no laboratório o que faz com que bom apesar da gente não ver molécula por molécula que elas realmente de fato tem essa distribuição esse modelo explica muita coisa tá bom bom tudo isso pra gente debater a natureza da manifestação térmica né de um gás principalmente é o grau de agitação das moléculas etc tá mas como eu comecei falando pra vocês a lei zero justifica o termômetro tá mas tudo bem se temperatura é o grau de agitação como é que a gente mede isso bom a gente mede com o termômetro né com o bulbo lá de mercúrio do Fahrenheit ó agora mudou né quando eu era criança minha mãe ainda media febre com o termômetro de mercúrio tá era um problema aquilo quebrava em casa mercúrio super tóxico e tal agora a gente tem esses termômetros eletrônicos tá a ideia é a mesma gente a ideia é a mesma você continua tendo que ter um elemento que entra em equilíbrio térmico com o seu corpo o que tem ali é um resistor cuja resistividade varia com a temperatura então se eu coloco ele aqui esse resistor aumenta tá lá 20 graus ele vai pra 36 e esse aumento de temperatura representa um um aumento da resistividade daquele elemento e tem um circuito que mede isso então ele vai ah essa resistividade equivale a temperatura de 36 aí ele mostra 36 mas pra ele medir corretamente esse resistor tem que estar em equilíbrio térmico com o meu corpo então a ideia não é muito diferente do Fahrenheit do bulbo lá porque a gente tem que esperar o bulbo ou mercúrio ficar em equilíbrio térmico tá então ele sai lá de 20 graus pra 36 e por causa disso ele expande e aí ele aumenta lá na coluna tá e o que diz a lei zero a lei zero diz que se um corpo A tá em equilíbrio térmico com o corpo B o corpo B tá em equilíbrio térmico com o corpo C então o corpo C tá em equilíbrio térmico com o corpo A tá parece bem não é óbvio isso tá mas também explica porque que é a lei zero tá porque no início eles não viram muita justificativa de ter uma lei pra isso depois eles viram que era necessário fazer essa justificativa tá por um motivo mais ou menos semelhante pelo qual o Newton por exemplo não não sentiu que era necessário definir o que é espaço o que é tempo tá ele né não perdeu tempo com isso né todo mundo sabe o que é espaço todo mundo sabe que a distância daqui até ali todo mundo sabe que o tempo passa tá bom mas conforme eles foram desenvolvendo as medidas foram ficando mais sofisticadas veio a teoria da relatividade que suplantou a Newtoniana né como uma teoria mais fundamental e nessa teoria mais fundamental foi necessário definir de uma forma mais precisa o que é espaço o que é tempo tanto que tem que definir porque ele pode contrair dilatar etc tá então houve aí mais ou menos isso aconteceu na termodinâmica no começo tu não sabe né temperatura você mede lá o mercúrio expande não sei o que mas mais pra frente sentiu-se a necessidade de se estabelecer né uma lei que fundamente a justificativa né do dessa visão né do equilíbrio térmico tá bom de como você afere a temperatura de um corpo tá vou falar um pouco mais sobre a questão geral da termodinâmica o que eu gostaria também de chamar atenção é que a termodinâmica é um pouco diferente das outras áreas da física tá então chama um pouco atenção disso que às vezes pode meio que passar desapercebido tá bom o primeiro aspecto é o seguinte a gente costuma dizer que a física clássica ela distanciava o observador do objeto que ele estava pesquisando então eu estou pesquisando queda livre o corpo quando ele ele está caindo ele vai acelerando aceleração é gê se eu desprezo tal ou quando eu estou pesquisando lentes então o raio de luz vem aqui ele passa pela lente ele converge no foco se o foco é distância tal a imagem vai estar ali ele só observa o fenômeno né a luz do sol incide no lago aí o raio de luz desvia índice de refração você calcula etc tá e você prever o que acontece né a bola de bilhar se ela está com velocidade de V ela colide frontalmente com a outra bola o que vai acontecer essa bola vai ficar parada e a outra por transferência de momento ela vai ter a mesma velocidade na mesma direção prever o que vai acontecer e eu estou só observando a bolinha veio daqui bateu aqui a outra está indo para lá tá o observador se distancia aí muitos livros vão dizer ah quem quebrou esse paradigma foi a mecânica quântica porque aí o observador o colapso da função de onda etc vocês vão ver isso tá em física quântica mas na termodinâmica existe essa coisa da influência do experimentador tá não é isso quando eu falei de processos tipicamente termodinâmicos eu tenho que colocar lá o gelo na água não é isso eu tenho uma situação inicial aqui aí eu vou lá e retiro a partição entre os dois quer dizer o experimentador ele tem que eu pego o pistão e empurro o pistão o que acontece com a temperatura do gás tá então ah o copo está em cima da mesa e eu vou lá e dou um tapa no copo entendeu perturba o sistema de uma dada forma então direto em termodinâmica a gente está falando sobre a ação da pessoa que está estudando em cima do sistema já mostra aí um pouco da diferença tá essencial que existe e a gente estava falando e aí devido a característica também do tipo de sistema que se estuda né reversíveis irreversíveis e tal uma outra diferença essencial é que em geral as leis da física tentam descrever o que vai acontecer né ah o ângulo de refração vai ser tal a imagem né se você tem uma lente delgada vai se formar a distância tal magnificação tal né numa colisão da bola de bilhar ela vai sair uma velocidade na direção tal velocidade tal tá termodinâmica se foca muito mais no que não vai acontecer né você não vai conseguir ter uma máquina térmica 100% eficiente você não consegue reverter um processo então se fala muito em uma vez tirada a partição e o gás expande ele nunca mais volta tá então existe muito foco em que o que é impossível você não consegue desculpa você não consegue atingir o zero absoluto tá então a termodinâmica foca muito em coisas que não acontecem tá e eu falei sobre esse cara na aula passada né o Charles Percy Snow e ele era um romantista romancista e um físico e então ele circulava nos dois meios né eu comecei eu lembro na aula passada eu falei sobre ele né que ele circulava nos meios das ciências humanas né das pessoas versadas em literatura incomodava ele um pouco que essas pessoas falavam mas como que as pessoas não conhecem Shakespeare né nunca deram nada como é que é impossível isso e tal e aí ele replicava dizendo não mas vocês sabem a segunda lei da termodinâmica né é o equivalente científico né você sabe pelo menos um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica tá esse é o equivalente científico de uma pessoa não saber Shakespeare em termos de literatura tá ele é tão básico quanto e ele também e aí ele joga com esses dois mundos tal e ele tem as próprias definições das leis da da termodinâmica tá ele imagina que imagina que você está a vida é um jogo e essa vida é você dominar a natureza a seu favor né da forma que você quer ou seja por exemplo produzir um motor 100% eficiente né vencer a morte por exemplo tá se você pensar que a morte é um fenômeno essencialmente termodinâmico tá que um estado organizado ele vai se desagregando ao longo do tempo tá né sei lá o câncer é um defeito ali do processo que vai acontecendo etc tá e aí ele definiu as leis dessa forma né a lei zero sua participação no jogo é obrigatória tá a primeira lei que é sobre a conservação da energia tem um patamar até onde você consegue tá mas a primeira lei diz que você não vai ganhar né no máximo a energia se conserva você não vai construir um outro perpétuo tá bom a segunda lei fala olha infelizmente ganhar você não vai mas a segunda lei fala empatar também é impossível você sempre vai perder tá bom e a terceira lei é o jogo nunca termina tá bom essa que é esse é o mundo da termodinâmica tá bom é é um jogo implacável a segunda lei está aí tá bom você pode a terceira lei está no sentido né lembra que assim num número finito de processos você não atinge zero graus né se você conseguisse atingir zero Kelvin em princípio se você tem uma máquina que tem uma fonte quente uma fonte fria essa fonte fria é zero Kelvin você em princípio conseguiria construir uma máquina 100% eficiente né mas você não chega tá também falando um pouco sobre a característica da termodinâmica e porque ela é um pouco deixa eu ver que hora são e qual a diferença dela para as outras áreas tá é eu falei um pouco sobre a segunda lei que ela é mais polêmica ela tem vários enunciados tá mas ela trata basicamente da irreversibilidade dos fenômenos esse conceito da irreversibilidade também muda assim como muda a abordagem da variação da entropia né quando você trata do ponto de vista estatístico ou quando você trata do ponto de vista da termodinâmica clássica tá aí a sepsia o conceito que se tem da irreversibilidade muda um pouco eu comecei falando da reversão temporal né então os processos termodinâmicos são irreversíveis no sentido de que se eu tenho o fenômeno acontecendo e eu reverto ele temporalmente aquilo não ocorre tá ao passo que se eu tenho um sistema em que o sol né se tem a rotação da terra né aí o sol nasce no leste se põe no oeste e eu reverto isso temporalmente aí ele passa assim do ponto de vista mecânico astronômico isso é perfeitamente possível tá a terra poderia estar simplesmente girando do outro lado tanto a rotação quanto a translação as leis de Kepler de Newton de Einstein na gravitação funcionam no mesmo jeito não importa o sentido na termodinâmica não tá só funciona em um sentido em termos de reversão temporal onde todos os processos acontecem ao contrário tá é como realmente filmar e mostrar o filme de trás pra frente isso é uma forma de se ver outra acepção é que você não recupera o sistema tá você não recupera no sentido de que uma vez que você derruba o copo da mesa e ele quebra é irreversível tá você não consegue pegar os pedaços e juntar aí você fala mas professor eu posso pegar os cacos ir lá no lugar numa vidraria ele funde faz todo o copo de novo não mas nessa acepção se eu fizer isso o universo depois de todo eu recupero o copo mas o universo vai ser muito diferente porque teve que ir lá na vidraria ele ligou o forno ele quebrou queimou um monte de gás então você tem um aumento aí da da entropia do universo pra você recuperar aquele copo você não recupera o universo do jeito que ele estava mais tá então é essa que é a acepcia e um outro sentido é o processo não ser quase estático tá porque que eu fiz questão de na hora que eu fui ilustrar a variação da da entropia eu fiz questão de falar do iceberg tá bom porque no iceberg eu posso dizer que eu posso pegar um recorte do meu processo que acontece num delta T bem pequenininho ele corre bem lentamente porque o gelo está um pouco abaixo de zero grau Celsius o mar está um pouco acima tá então eu posso imaginar uma situação em que a diferença de temperatura seja bem pequena tá e num intervalo de tempo bem pequenininho em que a transferência aquele delta Q seja bem pequenininho tanto é que a variação da entropia é definida como o delta Q dividido por T o T é constante apesar de ser um processo que está em andamento a definição diz que o T é constante e se eu espero o processo todo o T não vai ser constante certo então em termodinâmica eles vão argumentar muito isso vale se o processo é quase estático significa que ele vai ocorrendo lentamente com variações pequenininhas com variações de energia bem pequena porque todos os parâmetros do sistema tem que ser uniformes durante todo o processo tá se eu pego essa barra aqui de cobre e começo a aquecer uma das pontas é é um processo tipicamente termodinâmico mas vocês concordam que vai ter um desequilíbrio né naturalmente uma parte vai estar mais quente que a outra não mas num processo quase estático a barra inteira vai aumentando a temperatura de maneira uniforme bem lentamente etc tá só assim você em princípio conseguiria fazer um processo reversível tá mas ele é essencialmente porque você teria que fazer são aqueles infinitesimais de cálculo mesmo né tudo tão pequeno quanto se queira etc tá e assim que eles vão definindo as coisas tá tem também como você explica né a distribuição de Maxwell Boltzmann nos gases eu falei pra você que a própria distribuição foi um argumento heurístico tá e quando a gente falou lá da evaporação quando a gente falou lá da evaporação a gente falou por exemplo das partículas né que tem energia maior elas podem escapar e elas vão evaporando né se eu pego o ponto de vista dos gases ideais mesmo os gases ideais não interagem um com o outro então se o gás fosse realmente ideal de acordo com esse modelo a partícula que escapar ela foi embora tá e chega uma hora que essas partículas vão embora e essas partículas ficam e o processo para elas não interagem como é que essa partícula aqui de repente ela vai estar aqui nessa distribuição se ela está simplesmente colidindo elasticamente com as paredes tá bom não tem como uma partícula de repente não ganha energia cinética do nada tá então existe um probleminha aí então como é que você resolve isso aí existem outros problemas envolvidos mas são desse tipo também e o Boltzmann conhecia esse tipo de problema tá aí fala ah mas não interagem mas na verdade elas interagem elas estão lá são esferinhas colidem umas com as outras etc tá no limite elas não interagem mas na verdade interagem tá então elas estão interagindo o tempo todo e a cada interação existe uma probabilidade de cada partícula a cada interação uma probabilidade de ela ressurgir em qualquer lugar né dessa distribuição então era uma forma deles garantirem que essa distribuição sempre ia valer né sempre ia se manter no sistema tá é e aí você continua usando o modelo né por isso que por isso que a evaporação ela continua acontecendo porque apesar dessas partículas estarem indo embora elas interagem e essa distribuição sempre se reestabelece tá bom isso explica também porque que o álcool parece que gela quando ele evapora né porque são justamente as partículas mais energéticas que estão sendo evaporadas e aí a tendência é que a energia média total do fluido vai diminuindo e aí ele absorve o calor do próprio corpo né aí entra em desequilíbrio térmico com o corpo humano e aí dá aquela sensação gelada tá mas isso era conhecido como né ó o teorema H de Boltzmann né então na verdade interagem a cada interação eles podem ressurgir em qualquer lugar ali da distribuição é matematicamente complexo de como isso acontece tá pra você garantir que você sempre tem a distribuição depois né dessas colisões vão acontecendo gente eu vou o o Max vai precisar sair agora pra pra levar o equipamento eu só queria eu só queria terminar a aula de hoje com um experimento preparando pra aula que vem a aula que vem a gente vai ter a conversão estudar a conversão então da energia mecânica pra energia elétrica tá então vamos só fazer um experimento vamos aí uns 10 15 minutos agora pra gente fazer um experimento pra vocês entenderem a aula que vem qual que é o experimento gente eu vou eu vou fazer um eu vou fazer um truque de mágica aqui tá eu tenho um tubo né como os mágicos fazem ele não está obstruído tá não é um truque ele é de verdade tá e se eu pego um objeto que tem lá um diâmetro menor do que o tubo eu deixo ele cair ele cai basicamente queda livre né ó vou mostrar de novo ele não está obstruído tá bom e o objeto eu tenho um giz aqui o objeto cai queda livre tá bom agora o que eu tenho aqui é um imã esses imãs de nildimia esses imãs fortes tá ele também tem um diâmetro menor tá eu vou fazer ele cair e ele não cai com a velocidade com a aceleração da queda livre tá bom o que está acontecendo aqui então eu quero que vocês testem isso gente porque o fenômeno que está acontecendo aqui ele é essencial para a gente entender a aula que vem que vai ser a conversão da energia eu vou deixar vocês fazerem tá eu tenho dois tubos aqui eu tenho imãs então o que eu sugiro vocês fazerem é você pode observar assim como vocês já observaram as vezes as vezes o imã deita e ele fica meio de lado aqui mas vocês vão observar o fenômeno se vocês olharem de cima tá você vê que ele mal mal toca nas paredes mas ele cai bem lentamente com velocidade constante tá testem para ver se tem algum né algum macete algum truque mas não tem tem um tubo e um imã aqui vocês vão passando eu tenho outro tubo outro imã que eu começo por aqui tá começa por aqui vocês passam um para o outro e aí assim e aí Obrigado.